Confrontos definidos para as oitavas de final da Copa do Brasil. Os 16 clubes já conhecem seus respectivos adversários. E tem jogão, hein? O primeiro confronto, Flamengo contra Palmeiras. O Atlético Goianiense enfrenta o Vasco. Atlético Paranaense pega o Bragantino. São Paulo e Goiás é o quarto confronto. O CRB enfrenta o Galo. Botafogo, o Bahia. O Corinthians pega o Grêmio. E o Juventude, o Fluminense. Os times que falei primeiro, esses do lado esquerdo, são os mandantes do primeiro jogo. O jogo da volta é disputado na casa dos clubes do lado direito. Os jogos acontecem nas semanas de 31 de julho e 7 de agosto. Depois das oitavas, um novo sorteio define os confrontos e chaveamento das quartas. E aí, tá fácil ou difícil para o seu time? Deixa aqui nos comentários.